Seja bem-vindo a mais um programa Contabilidade e Empreendedorismo. Eu sou o Rodrigo Valadão, eu sou contador lá da Dinastia Contábil. E o programa de hoje a gente vai falar sobre as pessoas que estão abrindo empresas em Goiás. Então, para tomar nota aqui, eu tenho uma notícia. Goiás registra abertura de 3.095 empresas em março de 2021. É o terceiro recorde consecutivo em 2021. Em março, mais de 3.095 empresas foram abertas em Goiás. O indicador supera o último recorde do Estado nos últimos 5 anos, que foi registrado em fevereiro de 2021, com novos 2.794 cadastros do CNPJ. O dado foi divulgado pelo relatório estatístico de março da Junta Comercial do Estado de Goiás. E o presidente da Junta Comercial, o senhor Euclides Barbo, fez a declaração, afirmou que as linhas de créditos concedidas pelo governo do Estado de Goiás e a Junta Comercial 100% Digital cooperam para o crescimento das empresas. Bom, hoje eu vou entrevistar aqui o Tiago Falbo. Ele é engenheiro e vice-presidente da Associação Comercial do Estado de Goiás. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Eu vou começar o programa perguntando para você o seguinte. Fala um pouquinho dessa relação da CIEG com esse recorde de abertura de empresas no Estado de Goiás, para nós. Olha, Rodrigo, para nós é uma satisfação muito grande de estar vendo isso que está acontecendo no Estado de Goiás, não só no Estado de Goiás, mas acho que todo o Brasil, que é a abertura de novas empresas. A CIEG é uma grande incentivadora, ela incentiva muito o empreendedorismo e auxilia esses empreendedores também através de capacitações, através de auxílio às linhas de créditos disponíveis, tanto de banco público quanto do banco privado. Então, para nós é uma satisfação muito grande de ver que o empreendedorismo, apesar da pandemia que tem prejudicado muito a nossa economia, o empreendedorismo continua quente, latente na vida dos brasileiros. E não é diferente aqui no Estado de Goiás. Então, nós estamos incentivando muito as empresas, ajudando essas empresas a estar tendo acesso a todas as necessidades para que elas possam se manter abertas e até mesmo as que estão abrindo, que é o caso desse dia de hoje aqui. Então, auxiliando essas empresas com assessoria jurídica, assessoria contábil, a qual você tem um grande conhecimento, também faz parte da nossa CIEG. Então, toda assessoria, toda ajuda e auxílio ao empreendedor, a CIEG coloca à disposição de todos os empresários. Maravilha, né, Tiago? Bom, eu lembro que a CIEG tinha um ponto de atendimento do governo lá dentro, né? Por que aquele ponto foi eliminado, hein, Tiago? Aquilo ajudava tanto os profissionais da contabilidade, os empresários de uma maneira geral, né? O convênio foi extinto por qual situação? Então, foi uma decisão de governo mesmo, né? Eles decidiram diminuir a estrutura, acabou tendo a junta comercial na época, né? Ainda tinha o VaptVupt empresarial ali no setor oeste também, ao lado, meio próximo à CIEG, né? Onde atende todos os empresários. Mas, claro, que dentro da CIEG tinha uma facilidade muito grande, né? Onde ia associado e não associado também, né? Que poderia ser atendido lá dentro. Mas eu acho que foi mesmo uma estratégia de governo mesmo, a qual eles reduziram a estrutura, né? E acabaram finalizando essa parceria com a CIEG lá atrás, né? Mas, enfim, a CIEG, ela é uma grande parceira do governo, tanto do governo estadual quanto do governo municipal. Tem uma grande interlocução com o governo, né? O nosso presidente Rubens Filete, ele tem tido aí uma sensibilidade muito grande do empresário e levar dessa sensibilidade ao governador, ao prefeito, né? A qual tem nos atendido de forma, assim, exemplar, né? E, claro, a gente tem várias demandas, né? Demandas que estão atendidas, demandas que não estão atendidas até o momento, mas que nós estamos em diálogo constante, né? Com o governo, para que o governo possa melhorar o ambiente do empreendedor, melhorar o ambiente do empresário, para que possamos vencer, na verdade, juntos, né? Esse momento de crise, esse momento de pandemia, o qual estamos vivendo aqui dentro do estado de Goiás e também no Brasil. Maravilha. Tiago, mesmo estando em uma pandemia, Goiás vivencia esse momento quente, né? O que você acha que está acontecendo? Os empresários, eles estão... Os empreendedores estão querendo se formalizar por algum motivo específico? Então, Rodrigo, eu acho que, assim, algumas pessoas, né? Várias pessoas, na verdade, estão perdendo seus empregos. Então, grande parte dessas pessoas estão empreendendo. Eu acho que isso também é um momento importante, é um momento de virada de chave, né? Para essas pessoas a qual eu estava trabalhando por CLT, ou que seja algum contrato de trabalho, ou qualquer outra atividade, mas que eles estão buscando alternativas, né? Para sobreviver e para levar o sustento para dentro da sua casa. Então, a gente acredita muito e tem incentivado muito as pessoas que estão perdendo o emprego, que elas empreendam, que elas buscam alternativa para poder levar o seu sustento para dentro de casa. Porque mesmo que ela esteja trabalhando, estava trabalhando por CLT, contratado, ela recebe um acerto e esse acerto não dura muito tempo. Querendo ou não, isso acaba extinguindo... O recurso é limitado, né, Tiago? É um recurso limitado. Então, se não buscar novas fontes de recurso, com certeza vai passar dificuldade e levar essa dificuldade para dentro de casa. Então, a gente acredita muito que essas pessoas que estão perdendo o emprego, ou pessoas que também perderam as suas empresas, estão buscando outras alternativas para levar o sustento para casa. O empreendedorismo é a base de tudo. A gente acredita que com o empreendedorismo, com a geração de emprego e renda, é mais fácil de superar a crise. É mais fácil de digerir todo esse momento que nós estamos passando, que nós achávamos no primeiro momento que seria apenas três meses, depois pulou para seis, nós já estamos há mais de um ano. Então, isso é uma necessidade muito grande. O empreendedor tem que... A pessoa, na verdade, ela tem que empreender, não tem outra alternativa. Então, a gente vê muito por esse lado, que está crescendo, sim, o número de empresas, graças a Deus, que com certeza essas pessoas que estão migrando dessa segurança, entre aspas, de trabalho através da CLT, que eles estejam empreendendo agora e gerando emprego, primeiramente para ele mesmo e para a família, e posteriormente vai estar gerando emprego também para aqueles que estão ficando sem emprego ou para aqueles que já estavam sem emprego antes mesmo da pandemia. Aquele empreendedor que tinha o sonho de, de fato, empreender, às vezes estava trabalhando lá de carteira assinada, como você falou, não tinha as oportunidades de vivenciar como é ser um empresário e está tendo a oportunidade agora, né, Tiago? Com certeza. Eu acho que até, às vezes, por motivo até de medo, né, às vezes a pessoa fala, não, eu prefiro ter a minha segurança aqui, estou trabalhando, estou recebendo meu salário por mês, então tem vontade de empreender e às vezes nunca teve a coragem de empreender. E acabou acontecendo esse problema, né, que pode, e eu acredito muito, né, que está, que para muitas pessoas, né, vai ser aí uma saída muito importante, que lá na frente, né, vai ser reconhecido, né, conforme o sucesso da empresa a qual eles estão abrindo. E a gente está vendo isso, Rodrigo, assim, a CIEG, ela tem dado esse auxílio para o empresário, né, através de capacitação, em parceria com o SEBRAE, com as universidades também, né, para ajudar essa pessoa que quer abrir o negócio para que ele possa se manter no mercado, né, e possa ter ali uma condição melhor, né, para poder estar passando por esse momento. É momento de crise, né, onde estamos vendo, fechando muitas empresas, infelizmente, mas também nós estamos vendo pessoas que buscam oportunidades e estão encontrando saída, né, para poder passar por esse momento de crise. É, ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que fecham empresas, tem várias outras, né, como a gente viu aqui, que está abrindo empresas. Com certeza. O nosso país, ele é um país, na maioria, cristão, né, Tiago? Com certeza. E o que eu costumo dizer para os meus clientes é que, lendo a Bíblia, a gente não vê muitas passagens romantizadas, românticas, a gente vê guerra, né, períodos de crise, crise sanitária, crise de uma maneira geral, então a Bíblia sempre traz essa ideia de que determinada pessoa passou por um momento ali de crise e que Deus ajudou aquela pessoa, aquela situação, aquela região, né? Isso. Então a gente tem que confiar de que esse momento ele vai passar e que a bonança vai vir, não é isso? Com certeza. Eu também sou um cristão que acredita sempre nos designios de Deus, né, e com certeza Deus tem olhado por nós. Acho que o que tem acontecido, a gente vê muito, né, infelizmente pessoas que estão perdendo a vida, famílias que estão perdendo os seus entes queridos, né, mas é um momento de transição, é um momento de mudança e que a gente tem que acreditar e confiar, né, e acima de tudo é não ter preguiça, é trabalhar, é correr atrás, é acordar cedo, é dormir tarde, né, que essa é a vida do empreendedor. Isso aí não tenho dúvida. E, assim, pensando nesse momento de oportunidade, né, porque toda crise gera oportunidade. Com certeza. O governo do estado de Goiás liberou 112 milhões pelo Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor para empréstimos com juros zero. Então é zero mesmo, de verdade. Para empresas do setor de turismo e demais empresas também, inclusive microempreendedor individual. Então os microempreendedores individuais têm um limite técnico lá pré-aprovado de 5 mil reais. Como o empresário consegue esse empréstimo? Ele pode ocorrer algumas burocracias? Qual é o seu ponto de vista, qual é o ponto de vista da CIEC em relação a esse crédito liberado pelo governo que deu-se o nome de PEAMP, né? Isso, é assim, primeiro é muito importante o governo ter essa sensibilidade, né, de estar abrindo essas linhas de crédito. Toda quantidade que abrir é pouco, com certeza, né, porque a necessidade de recurso, de capital de giro para as empresas, estando ela já consolidada, estando ela abrindo, acaba que ela tem necessidade de crédito, né? E juros zero é muito interessante também. Agora, o que você também estava perguntando, a questão de burocracias, as questões de barreiras que a gente encontra, que é algo que a gente tem dialogado com o governo do Estado, né, buscando aí alternativas para emprestar o recurso para aqueles que realmente precisam. E às vezes, Rodrigo, aqueles que realmente precisam pode estar com uma negativação, pode estar com algum problema, com alguma negociação que está sendo feita, né, e é algo que possa impedir, né, é o que a gente tem conversado e dialogado com o governo do Estado, né, para que possa abrir as oportunidades, principalmente para essas empresas que estão encontrando dificuldade. Porque, de certa forma, grande parte dos empreendedores hoje tem uma negativação, tem alguma dívida que não conseguiu quitar devido ao momento, devido também ao que veio passando pelos últimos anos, né, e principalmente agora, o que veio agravado, né, por esse momento de pandemia. Então, é algo que a gente tem dialogado com o governo para buscar facilitar para os empreendedores, para que esses empreendedores possam ter realmente acesso ao crédito de forma facilitada, né, e claro, né, com certeza, todos esses empresários que vão estar precisando e buscando esse auxílio a esse crédito, né, com certeza, esse crédito ele vai extinguir rapidamente, né, então é algo que... Então, quanto mais rápido o empresário, o empreendedor aí tiver, se ele observou que tem essa necessidade de crédito, providenciar rápido a documentação para entregar na Goiás Fomento, né? Com certeza, com certeza, a Goiás Fomento, ela está aí atendendo a todos os empresários, recebendo todas essas demandas, né, a gente tem acompanhado bastante, tem... O Goiás Fomento é uma grande parceira também da CIEG, né, a gente tem dialogado com eles constantemente, né, por diversas linhas de crédito a qual eles estão abrindo, mas o empresário que precisar realmente ele tem que correr, né, e buscar porque 112 milhões em um momento desse vai acabar, né, um pouco rápido, né, ele é algo que vai ajudar demais o setor produtivo, 112 milhões aplicado, né, nossa economia goiana, isso é muito importante, com certeza vai fazer girar o recurso, vai fazer girar esse dinheiro, né, e vai, de certa forma, que o programa está fazendo esse giro, né, fomentando aí a economia, né, a geração de emprego e renda dentro do nosso estado. Maravilha, olha, para você que está assistindo o programa e ouviu o Tiago Falbo falando aqui, a gente tem 112 milhões, o governo do estado de Goiás, através da Goiás Fomento, liberou 112 milhões de reais, e a Dinastia Contábil é um correspondente oficial da Goiás Fomento. Então, se você tiver interesse, entre em contato no nosso link aqui do programa, que a gente poderá ajudar você. Para você que está assistindo, espera aí um pouquinho, que nós vamos para o intervalo comercial, a produção ali está chamando a gente para o intervalo, e já já a gente volta. Eu não tenho, não tenho mais, sinto muito a falta de ar, estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus, e o meu caso não é uma luz. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais sete dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos dois meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19. Mas somente juntos venceremos esse mal. As UTIs estão lotadas, enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTIs, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que está todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou oito novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou. Mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Voltamos aqui com o programa Contabilidade e Empreendedorismo. Hoje a gente está falando sobre o número expressivo de abertura de empresas no Estado de Goiás com o Tiago Falbo. Ele é engenheiro e vice-presidente da Associação Comercial do Estado de Goiás. Tiago, a gente estava falando aqui de como a Associação Comercial vê esse aumento expressivo, né? E eu queria continuar a entrevista com você fazendo só mais duas perguntinhas, que é a seguinte. A gente pode associar esse crescimento à facilidade e oportunidade de linhas de crédito oferecidas recentemente pelo Estado através da Secretaria da Retomada? Sim, também é claro que isso aí é uma... a oferta de crédito, né? Ela encoraja também esses empreendedores a tirar sua ideia do papel. Então, acho que isso também é uma questão importante que reflete muito na abertura de empresas e, claro, em concomitante aí com a necessidade, né? A necessidade daquele que está perdendo o seu emprego começando a empreender, começando a abrir o seu negócio para levar o sustento para dentro da sua casa. Eu acho que são esses dois pontos aí, são principais, né? Que têm levado aí a... tem fomentado, na verdade, né? A abertura de novas empresas, né? Que está registrada dentro da nossa junta comercial aqui do Estado. Uma coisa que acontece muito, e lá no nosso escritório a gente sempre recebe, são empresas que estão vindo de fora, de outros estados para o Estado de Goiás. A CIEG também observa esse fluxo de novos... novos empreendedores, pessoas de São Paulo, do Sul do Brasil e do Sudeste, vindo para Goiás, porque tem mais oportunidades aqui? Com certeza, o Estado de Goiás, ele é um Estado que está no coração do Brasil, logisticamente muito importante para escoamento da produção, e distribuição também de produtos, e com certeza, Rodrigo, isso é importante sim, e reflete muito. A CIEG tem um diálogo muito grande com as associações comerciais de outros estados, exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, todos aí que têm um diálogo muito importante que atrai essas empresas para dentro do Estado de Goiás, mostrando as potencialidades que nós temos. E vendo a economia do Estado tendo um auxílio, tem o governo do Estado aplicando aí um recurso dentro da economia, com certeza se acelera muito, incentiva muito esse empreendedor que quer trazer a sua unidade fabril ou trazer o seu centro de distribuição para dentro do Estado de Goiás, porque sabe que aqui vai ter a retaguarda. Todas as empresas que vêm para o Estado de Goiás, com certeza, ela precisa da terceirização, ela precisa ali de ter empresas ao redor que vai estar atendendo várias demandas dessas indústrias, sendo ela de grande porte, médio, pequeno porte, todas elas necessitam de auxílio de empresas que prestam um tipo de serviço ou produtos para a qual complementa a sua unidade fabril. Então, é muito importante, sim, e a gente acredita que o Estado de Goiás ainda tem muito a crescer, tem muita, o potencial é muito grande dentro do Estado e é para isso que também a CIEG tem trabalhado e divulgado o Estado de Goiás para que realmente venham empreendedores de fora, venham a indústria de outros estados a se industrializar aqui dentro do Estado de Goiás. Tiago, a questão da pandemia, ela gerou algumas coisas diferentes no mercado de uma maneira geral. Por exemplo, o governo, ele dita regras, né, sobre o escalonamento de abertura de empresas e eu, como sou um assíduo lá da CIEG, vejo a campanha que a CIEG faz quando o governo tenta bloquear, né, as atividades empresariais. Você pode falar para os telespectadores, telespectadores, internautas que estão assistindo a gente aqui, o que de fato a CIEG está fazendo e como ela está tratando esses escalonamentos? Isso, Rodrigo, a CIEG, ela tem um diálogo, né, constante com o governo do Estado e com a Prefeitura Municipal, né, a qual a gente leva para eles as demandas e números técnicos também, né, estudos técnicos para que ajude na tomada de decisão dos gestores públicos, né, e claro que nós temos aqui a sensibilidade, né, do que está acontecendo dentro do nosso Estado e dentro do Brasil com a pandemia, né, não queremos aqui se banalizar o que está acontecendo, mas também nós não podemos, Rodrigo, deixar de levar em consideração, né, a economia, né, fechando a empresa, nós estamos fechando oportunidades, estamos abrindo aí um precedente para uma crise futura, né, de curto e médio prazo, né, que é mesmo a extinção dessas empresas, a extinção dos empregos que estão aí, é, querendo ou não, ele acaba sendo extinto, né, devido ao fechamento dessas empresas, porque empresa nenhuma consegue pagar seus funcionários, cumprir com todas as obrigações, né, com todo o seu custo financeiro mensal, né, com a empresa fechada, ela precisa de estar aberta. Então, a gente tem mostrado isso para o governo do Estado, para o governo municipal, que nós precisamos de encontrar o equilíbrio, né, de ter aí, colocar na balança o equilíbrio, a qual tem aí que preocupar constantemente com a saúde da população, né, com o número de leitos ocupados, mas que também nós temos que preocupar também com a economia, não adianta a gente ficar somente de um lado esperando que um que o outro vá acontecer, e não vai. Então, nós temos aí o posicionamento firme em favor dos empresários, dos empreendedores, né, que é a nossa identidade principal, a qual mostra para o governo que as empresas não podem ficar fechadas, né, que tem que ter esse equilíbrio. Nós estamos em diálogo, né, constante com os poderes, mas nós sabemos que, nós vimos aí, até queria abrir esse parênteses, nós vimos que esse último mês que nós ficamos parados, fechados, né, com lockdown mesmo, acabou que não teve, né, esse sucesso aí em termos de ocupação de leitos de UTI, nem em termos de ocupação de enfermarias, então... Mas a gente pode falar que esse problema já foi solucionado no seu ponto de vista? Olha, eu acredito que ainda não, eu acredito que ainda tem aí, nós estamos em uma semana de restrição ainda, né, uma restrição a qual empresas não trabalham nos finais de semana, para algumas empresas não fazem diferença, Rodrigo, mas para determinados tipos de nicho aí, como eu cito aqui o restaurante, né, shopping centers, não abrir final de semana requer aí uma perda de venda em torno de 50% da semana, então é algo muito grande. Tanto que alguns bares e restaurantes entraram com ação, né, na Justiça, foram 10 bares, e afirmando que o movimento principal, de fato, é o do final de semana, as pessoas trabalham durante a semana e querem o quê? Querem se divertir no final de semana, né, e tal. Poder sair para almoçar ou jantar, né, querendo ou não, isso tem, é uma necessidade também das pessoas que estão trancadas dentro de casa desde o ano passado. Então, é um setor que está sofrendo muito, bares e restaurantes, né, então, mas também a gente escutou de empresários aí do ramo de shopping center, né, das lojas varejistas, né, de todas as lojas que tem no shopping center, que às vezes eles preferem até mesmo ficar fechado, porque o custo deles é muito alto e ficando sem abrir nos finais de semana é um prejuízo muito grande para aquelas empresas. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio, né, e para isso nós demos várias alternativas para o governo, do estado e governo municipal, onde sugerimos aí flexibilidade, né, flexibilização, na verdade, de outros dias da semana para que não prejudique tanto, né, esse outro setor da economia. Então, na verdade, Rodrigo, é encontrar uma, o equilíbrio da balança e para isso nós estamos levando números técnicos para o governo do estado e para o governo municipal para que possam tomar a decisão, né, da melhor forma possível, colocando a economia, né, de um lado da balança e a saúde, a preocupação com a saúde das pessoas, do outro lado da balança também. Acho que não tem algo que seria mais importante. Os dois são importantes. Tiago, vou pedir uma licença aqui para você porque agora nós teremos a participação do presidente da Fê Comércio, Marcelo Baiocchi, falando justamente sobre a abertura de novos comércios no estado de Goiás. Temos presenciado a quebra de recordes todos os meses e a abertura de novas empresas. Sem dúvida nenhuma, este é um momento onde a crise também abre espaço para oportunidades. E estamos vendo que o brasileiro é um grande empreendedor, principalmente o Goiás. Ele perdeu o emprego, ele recebeu o acerto dele e está buscando criar um negócio. Então, o que nós podemos sentir neste momento é que muitos estão buscando a sobrevivência. E é oportunidade para que o governo do estado, os municípios, criem um ambiente favorável de negócio. Porque assim, a gente conseguirá superar este momento onde a economia está sofrida com os lockdowns, mas a gente conseguirá gerar empregos com os novos empreendedores que estão vindo para o mercado. Eu gostaria de agradecer o Marcelo Baiocchi por ter participado do programa Contabilidade e Empreendedorismo. Isso só traz mais credibilidade tanto para o programa quanto para a federação. Muito obrigado pela sua disponibilidade e espero vê-lo brevemente. Muito obrigado. Que tanta informação importante, né, Tiago? Com certeza. O programa, infelizmente, já chegou no seu final. Vou pedir para você fazer suas considerações finais aí. E, de antemão, já te agradeço muito a sua disponibilidade em vir no programa, né, isso mostra o quanto a CIEG está envolvida com a sociedade de uma maneira geral. Tá bom? Ok, obrigado, Rodrigo. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar abrindo esse espaço aqui para mostrar um pouquinho do que a CIEG tem feito para o setor produtivo. Agradecer e parabenizar o seu trabalho também é um trabalho que tem um formador de opinião muito importante dentro do estado de Goiás, principalmente nesse setor a qual você é referência aqui na área de contabilidade e colocar a CIEG sempre à disposição de vocês. A CIEG é parceira de todos aqueles que queiram empreender e queiram buscar um melhor ambiente empreendedor dentro do nosso estado de Goiás. Então, conte com a CIEG, parabéns aí pelo seu trabalho e com certeza estaremos juntos aí para todas as demandas a qual o setor produtivo é foco principal. Maravilha. Muito obrigado, Thiago. E para você que acompanhou a gente até o final, muito obrigado por ter ficado até aqui e até sábado que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.